Todo mundo que nasce na terra, ele nasce para cumprir uma missão e é muito raro alguém que reencarne para viver em solidão, ou seja, não vai encontrar ninguém no caminho. Muitas das vezes o alguém que a gente encontra, por ser diferente da gente, causa um certo medo e muita gente acaba desistindo desses encontros e gerando a conformidade de viver solitário nesta encarnação. De nenhuma forma sofre-se punição, a não ser o próprio ser, o próprio indivíduo que vai se cobrar de muitas coisas que ele mesmo pediu, a forma com que iria encontrar. Alguns reclamam de não terem prestado atenção a pessoas que passaram pela sua vida há muitos anos, por causa de alguns bloqueios, insegurança, medo. Só depois de 20, quase 30 anos, ocorre esse reencontro, a explosão do amor. Aí vai se lembrar que isso deveria ter acontecido há décadas. Aí houve um desvio na missão. E aí